E ele continua com o Cassiano, o mercado fica desesperado quando a cotação das ações cai. Eu adoro e vejo como oportunidade. Tem algum rico quando a cotação, tem algum risco, imagino, quando a cotação cai muito. Então, a gente tem que pensar no quê? A cotação é sintomática das coisas, certo? A questão é que quando você tem a cotação como sintomático da coisa, vamos lá, deixa eu tentar explicar de um jeito aqui mais clean. Quando você tem sintoma de gravidez, pode ser uma gravidez e pode ser uma gravidez psicológica, certo? Então, assim, ambos dão os mesmos sintomas no início ali, só que uma coisa é, de fato, algo que muda a sua vida, a outra não. Então, assim, a ideia ali é justamente descobrir o quê? O que está por trás daquilo, certo? Então, assim, a cotação cair demais cria algum risco por causa da cotação? Em alguns momentos, sim. Se você começa a ficar abaixo de um real por muito tempo, você corre o risco de eventualmente haver grupamento de ações. Isso não é a coisa mais positiva do mundo. Mas, novamente, é um risco da questão técnica do preço estar abaixo de um real. Não é uma coisa que acontece, em geral, com operações que não estão passando por momentos muito complicados. Isso daí é uma complicação. Outra possibilidade de complicação é o preço do ativo cair demais, o market cap, o valor de mercado da operação cair demais, e aí você começar a ter tentativas de compras hostis da operação. Isso é outra coisa que é algum risco. Mas, assim, depende tudo do underlying asset. Depende do ativo que está por debaixo daquele ticker, daquele código de ação. Por quê? Em operações como, por exemplo, Burger King, a gente teve um exemplo recente, quando a Mubadala vem para a gente falar eu gostaria de comprar a tua operação por R$7,51, acho que foi R$7,55 que eles ofereceram, nem o grupo controlador não está disposto a se desfazer naquela situação. Por quê? Porque eles sabem que eles têm um ativo por trás daquilo que vale muito mais do que tu ali. Então, é questão de eles continuarem tocando a operação, que, eventualmente, se eles quiserem, eventualmente, se a ideia for se desfazer, eles vão conseguir se desfazer com um preço muito mais acima do que aquilo. Então, assim, o preço baixar chama a possibilidade de a gente ter questões e riscos caso o ativo que está por trás daquilo dê, de fato, uma motivação para que haja preocupação, certo? Quando eu tenho uma operação que está falhando e o preço começa a sentir aquilo dali, eu tenho, sim, a possibilidade de alguém tentar comprar a operação como um todo de modo a pegar aquilo dali e remodelar ou pegar aquilo dali e picotar pedaços e por aí vai. Mas aquilo dali só tem algum tipo de viabilidade se o próprio controlador ou quem tem a maior parte das ações da empresa fala, pois é, isso daqui, de fato, não tem muito futuro. Então, é melhor que eu venda. E aí, sim, você tem esse tipo de movimento. Agora, a parte mais importante que eu vejo é o quê? É entender o preço como sintomático da situação, certo? Às vezes é sintomático de uma operação que está passando por um momento difícil, às vezes é sintomático de uma operação, e aí, como exemplo, a Oi, por exemplo, às vezes é sintomático de uma operação que está num caminho muito negativo, a Saraiva, por exemplo, a livraria, tá? Às vezes é pura e simplesmente efeito de um psicológico do mercado que desandou. Porque, querendo ou não, o preço é definido por equilíbrio de mercado natural. Então, é gente comprando desse lado e gente vendendo desse lado. Se o mercado como um todo começa a chegar num consenso de receio com relação ao ativo, não interessa o quão bom seja a empresa, certo? Se você tem grande parte dos participantes do mercado acreditando que aquilo ali vai para o buraco, você vai ter um efeito negativo no preço. Então, assim, o foco deveria ser, e é isso que a gente procura fazer em cada análise do canal, o foco deveria ser no que motiva a oscilação da ação. Nesse momento, em grande parte, motivação a gente vê do psicológico do mercado afetado por questões macroeconômicas, questões geopolíticas em macroeconômica, subida de juros nos Estados Unidos, a política monetária americana, política monetária no Brasil, e aí o possível reflexo que aquilo possa vir a ter, que a galera imagina que possa vir a ter no mercado de crédito no Brasil, inadimplência e por aí vai, questões geopolíticas, a guerra na Ucrânia que causa efeito inflacionário no planeta como um todo e por aí vai. A questão é assim, sempre a pergunta que eu me faço toda vez que eu paro para avaliar qual decisão tomar com ativos em geral é qual é a tese de investimento, como aquilo ali está afetado, e a tese não se resume ao ativo. Em si, a tese leva em consideração todo o mercado envolvido, todo o setor, macro, micro, geopolítica, atores políticos e influentes que possam vir a levar aquilo ali a algum lugar, certo? E aí oscila para caramba. Nesse momento, a gente tem grandes chefes de Estado, grandes chefes de Estado que estão afetando o mercado financeiro, tempos atrás, algum tempo atrás, a gente teve, eu não lembro quem lembra, mas hack norte-coreano ou chinês hackearam a Sony, se não me engano, e vazou um monte de e-mail de ator batendo boca e bababá, artista batendo boca. E aquilo dali acabou afetando a operação. Por quê? Porque é uma parte inerente da operação. Então, assim, o conhecimento dos atores, e aí atores que eu estou falando na forma geral, que estão envolvidos na formação de preço é algo relevante. muito mais do que na formação de preço, e desculpa, eu abri aqui, muito mais do que na formação de preço, envolvidos na formação do cenário no qual a gente tem atuação, de empresa e por aí vai. Eventualmente, um CEO ou outro, no caso da Oi, por exemplo, existe ali um foco considerável na atuação do CEO, na imagem que ele passa. Não sei se vocês percebem isso, mas é bastante gente personificando a vitória possível que a Oi vai ter em cima do CEO da Oi. Então, esse tipo de coisa é relevante. O que está por trás do movimento preço? Espero ter sido claro, Augusto, espero não ter me alongado demais aqui.